Olá, aqui é o Rubem Freitas do English Connection e eu ajudo pessoas a falar inglês fluente em um curto espaço de tempo. Ao invés de passar anos, você leva alguns meses para ficar fluente. Algumas semanas atrás, eu participei de uma entrevista, fui observar uma entrevista de emprego num hotel, e lá o que era exigido era que o candidato fosse bilíngue. E aí eu cheguei, tinha vários candidatos, mais ou menos 20 candidatos. Passou um tempo, o gerente-geral e o dono do hotel chamaram todo mundo para subir para um auditório. E lá nesse auditório, todos foram convidados para falar na frente sobre você, cada um ia falar sobre você, sobre si mesmo. Cada um ia contar um pouco da sua história. E aí começou, foi o primeiro, o segundo, e o que eu observei é que a maioria dos candidatos mencionavam o seguinte, eu sou avançado, mas não falo bem, eu sou intermediário, mas não sou fluente, ou eu sou avançado, mas não sou fluente. Então, eu fiquei pensando, por que isso? Por que ele sabe que ele é avançado, ele é intermediário, mas não é fluente? Como é que ele sabe disso? Bom, a questão é que eu, todo mundo já passou por isso, eu também passei por isso. Quando você estuda por um certo período de tempo, em alguma escola, você recebe um certificado dizendo o seguinte, você é avançado, ou você é intermediário. Então, por isso que as pessoas sabem que elas são, avançado ou intermediário, ou básico. O problema disso é que não é você quem diz, é o papel. Então, há uma grande diferença entre ser avançado e fluente. Fluente é uma coisa, avançado é outra. Quando você é avançado, é a escola que diz, é o papel que diz, não é você que tem o controle. Mas quando você é fluente, você tem o controle. Você é mais confiante, você sabe o que você tem de conteúdo, você sabe o que você domina. Então, há uma grande diferença entre ser fluente e ser avançado. Até porque essa questão, essa terminologia que as escolas usam, esses nomes básicos, intermediários, avançados, foi uma coisa criada pelas escolas de inglês no Brasil. Eles criaram isso para você passar lá muito tempo, muitos anos. Você passa X tempo no básico, X tempo no intermediário, mas X tempo no avançado. E você leva anos e anos e anos. E aí a escola, o professor diz para você que você é avançado. E aí você acaba acreditando nisso. E quando você chega em uma situação que nem essa da entrevista, onde a instituição pede que você seja bilíngue, que você seja fluente, e você não é, você automaticamente é eliminado. Porque há uma grande diferença entre ser avançado e ser fluente. Por muitos anos eu fui avançado, por muitos anos. mas eu não sabia que ser avançado não significava nada. E fluente é uma coisa totalmente diferente. Fluente, você tem o controle, você tem a confiança, você sabe o que você pode apresentar. Então, o que eu queria dizer para você nesse vídeo é não deixe nenhuma escola dizer o que você é. Se você é básico, se você é intermediário, ou se você é avançado. Se você já passou por isso, você precisa mudar. Você precisa acreditar que você é fluente. mas para você chegar nesse nível, você precisa fazer coisas diferentes. Deixa eu dar um exemplo aqui sobre essa questão. Quando você fala português, você é básico, intermediário ou avançado? Não sabemos, não temos como medir isso. Os brasileiros que falam português, não tem problema de falar, todos são fluentes. Ninguém diz, ah, eu sou básico, ah, eu sou avançado. não, você é fluente em português, na sua língua. E você pode chegar à fluência em inglês. Agora, para você chegar nesse nível, você tem que ter um controle daquilo que você vai aprender. E, para que você tenha um resultado diferente, nós temos um programa VIP online, um programa fechado, onde nós treinamos nossos alunos a chegar à fluência em inglês. Eles são treinados para dizer, eu sou fluente. E não apenas eu sou avançado, intermediário, não. Se você é avançado, você não é fluente. E se você é fluente, você é avançado, você está no topo, você está no grupo de 1% de pessoas que falam inglês fluente no Brasil. do Brasil. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, dê um like, clique no botão e dê um like, ou dê um joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aqueles que ainda estão chegando no avançado. E curta a minha página, curta esse vídeo, assine meu canal no YouTube, deve ter um botão por aqui, ou deve ter um link para você acessar aqui mais informações sobre o nosso programa VIP de fluência em inglês. Então, era isso que eu tinha que compartilhar com vocês hoje. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. See you on the next video. Bye.